A galera aí, pessoal, tudo indo a pé aí, ó, porque não tem um, em alguns lugares não tem um troller, ali tem um ali, ó, mas ele tá desligado, tá no combustível, é uma das maiores neves que deu, até agora, no momento, demorou pra vir com força, mas é aí, hein? E aí, ó, né? Ele disse que ele ia neger mais a 800 metros. E apres que ele ia degager, tu imaginas? Demais eles anunciam a pluia. Eu sei. Putain, mas o que é melhor? Não importa. Tipo bacanizado. Essa está muito forte. Deixa eu desembassar um pouco. Não, mas eu não vou terminar. Eu vou falar que eu nono. Eu vou falar que eu não sei. Mostre-lhe, eu vou provar uma retrata. Júr de merda. Dia de merda, eu já aprendi também. Não, não, não sei. Um dia de merda. Júr de merda. Júr de merda. Júr de merda, bonita. Júr de merda. Júr de merda. Jú, jú, jú Jú, jú Tu suis en vacances Je suis en vacances Oui, tu es en vacances C'est juste 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 Oui, madame Regarde, como ça tira ici Oui, madame Javad, c'est très fain Je suis en vacances C'est un peu Merci Merci Il est en vacances Il est en vacances Il est en vacances Javad Il est en vacances Je veux chupar une roule Non Chante le tigre Chante le tigre Il est en vacances Il est en vacances Il est en vacances Je veux huster Il est en vacances Je ne vede Ele pensa que ele tem que falar assim. Estamos chegando, estamos chegando. Vamos lá para o Thierry. Thierry está aqui. Diz a Cristófes que estamos a 500 metros do túnel. Onde ele está? Não, mas é bom que eu deixo o live. Ele está respondendo. Preste muita atenção, senão você não escuta o que eles estão falando. Eu sei que eles estão xingando eu, mas eu... Tem um cara que está passando esse maluco aí. Ele é ful. Ah, ele vai entrar ali. Sim, então eu estou no túnel, então eu vou descendo. Seu pão no cu, filho da puta! Você está lá, você me matou? É isso. Eu estou xingando o Thierry, para ele... Eles entenderem que ele queria saber como estão os palavrões no Brasil. Eu estou xingando. Vou fechar aqui, galera. Depois eu filmo mais. Aqui é o Pão Bessier, é o Pão do Suicídio. Aí, pessoal, aqui... Ela está falando que aqui é a ponte do suicídio. O Pão Bessier. O Pão Bessier. O Pão Bessier. Está tudo parado aí. Está muita neve. Por todas as partes aí, está... Está travado. Está tudo bem? Está tudo bem? Está tudo bem. Está naquele bairro. Estava lá dentro, você sabe? Estava com uma França. Porque ela tinha um apartamento que ela compartilhava com uma mulher fria burguesa à época. E a mulher fria burguesa, uma vez que eu passei os três meses, ela disse... Ou ela esquece de ir à Suíça ou eu a denomar. Você imagina? A mãe me avisou justamente para viver com uma dame que ela conhecia aqui, você sabe? Pai R$800 Eu já trabalhava Eu já trabalhava R$400 Uma Friburgo Você vê essas mulheres Ela tinha tudo Ela tinha um bom trabalho Ela tinha uma casa em Friburgo Porque era a casa da família E ela dizia Por que ela se riu tanto com essa filha Ela não tem nada na vida Por que? Isso me faz chorar Aqueles que vêm aqui E que não voam de bolo Então pessoal Eu estava perguntando por que é a ponte do suicídio Aqui é um país Onde vivem muitas pessoas Que vivem em isolamento Sozinhos Como tem muitos lugares no Brasil Outros países também tem Pessoas que vivem Na solidão, sozinhas, depressão E nessa ponte aqui Acontece muito de As pessoas vinham E ainda Agora já quase não acontece tanto Mais raramente Mas ainda tem mais Final de ano Quando as pessoas procuram Se sente sozinhas Para não estar próximo dos familiares Época de festa Natal Ano novo E vinha muita gente aqui E cometia suicídio Pulava dessa ponta E se matava Teve cara Um carro aí Que se jogou por cima E se suicidou Então pessoal Aqui Qualquer coisinha Que a pessoa Venha ter Ela transforma isso Num grande problema E a maioria Muitas vezes A pessoa não tem ali Um suporte Não acredita Não Não tem Digamos assim Não tem uma fé Não acredita em Deus Não acredita em alguma coisa E não tem esse apoio espiritual Não tem esse Esse equilíbrio espiritual E acaba É cometendo suicídio Vem aqui Entra em depressão É Tem assim Esses fortes É Surto né É De depressão E Às vezes tem um problema No emprego Um problema Na casa Com o marido Um problema com a família Alguma coisa E a pessoa não tem o suporte Simplesmente ela entra Num estado de depressão Muito profunda E acaba se suicidando E essa ponte aqui É conhecida pela ponte Suicídio Muitas pessoas aí Que se joga daqui lá pra baixo Bum Aí tem gente que jogou Com o carro E Por isso que é o nome De ponte de suicídio Beleza? Então tá explicado Pra vocês aí Mais uma curiosidade Já falei alguma coisa Um tempo atrás aí Pra vocês sobre isso E agora Pra vocês entenderem um pouquinho Por isso é chamada Ponte de suicídio É Esse fato aí Que aqui existe uma Um Algo de muitas culturas De vários países Então Tem gente que Acredita em alguma coisa Tem gente que Não acredita em nada Tem gente que Entra em depressão Por qualquer coisa Perde o equilíbrio Emocional E acaba cometendo O suicídio É É mais ou menos Por isso Tá bom Um abraço galera Olha como é que tá de neve aí galera Roda com Isso é bem possível Tá muito forte hoje a neve Cidade todinha tomada pela neve Tem que andar bem devagarinho Tomar cuidado Que qualquer curva Qualquer movimento brusco no volante Você roda O carro arrasta Manter a distância bem grande Para que o veículo não derrape Em cima do outro É muito fácil Você vê o impacto aí E Você vai numa certa velocidade De repente O veículo Se quer parar o veículo Vai embora Daí acontece as colisões traseiras E aqui bateu atrás Se complicou muito Por isso É bom ficar sempre bastante longe E evitar Que aconteça esse tipo de coisa Muito forte Eles cobrindo todos os carros de neve aí ó Estamos sentando no Praticamente no Andel central aí de Lausanne A esquerda aqui Bem devagarinho Tenha Atrae Não se torna a esquerda Tempo a esquerda É melhor A esquerda É a esquerda Sim Temporna Essa é a rada Aqui é melhor Também para as fotos Não tem até muito Sim 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 Já está com umas 3, 4 horas que está nevando bastante forte, não parou ainda, é muito forte. Embaixo está um minutinho, indo lá no sentido Uxi. É muito grande, se for devagar, você consegue ter domínio do carro, é muito raro de chegar a ter um ateliê como esse. O Jawad mora lá na França, ele vai pegar o barco para atravessar o lago e ir para a França. Hoje eles foram liberados antes do horário do serviço devido a forte neve, porque quando chega a noite pode ficar muito pior, fica intransitável, as pistas ficam, a neve fica muito alta, muito alta. A empresa deles resolveu liberar eles um pouco antes de fechar o horário e eu estou dando uma carona para eles, são meus amigos. Estou dando uma carona para eles, já deixei uma amiga lá em cima na estação perto do hospital, o marido dela ia pegar ela lá e agora estou descendo, vou lá perto do lago para deixar o Jawad que ele vai atravessar o lago e ir para a França. Olha aí, olha aí, olha aí o Royal, Savoy. Um hotel bonito, hein? Chico e bacanizado. Eu quero ir tomar um chocolate quente aí. O Z do Monsior Jawad? Sadique. Monsior Sadique. Monsior Sadique? Bom dia, senhor Sadiq. Como você está? Bom dia, senhor Sadiq. Como você está? Bem e você, senhor Pereira? Trabilhamos. 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 Estou treinando, entendeu? Então vou aproveitar esses pequenos contatos para fazer um treinamento, apresentação ao castelo. Trabilhamos. Isso aí é o Hotel Chateau de Uchi. Muito bonito, né? Já filmei aí um pouco. Olha lá, que bonito, hein? É um hotel, um hotel muito bacana. Já filmei aí do outro lado do lado. E aqui é uma pracinha central aqui perto do lado. O Jawad vai pegar o barco. Aqui, gente. Ali onde está escrito ali. É tipo uma churrascaria. Brasile. Brasile. Alguma coisa assim. É como se fosse uma churrascaria. E você... Você pode alugar elas. Com cadastro. Eu não tenho bem informação. Vou procurar melhor depois. E passo para vocês. Como é que funciona, sabe? Eu sei que elas ficam ali. Você pode fazer um cartãozinho. Se cadastrar. E você pode usar ela. E deixar em outros pontos aí. Que tenha os estacionamentos das bicicletas. Das bikes. Beleza? Beleza, galerinha. Vou descarregar esses vídeos aí. Que preencheu todo o espaço aí. Bom weekend. Bom final de semana. Boa sexta-feira. Tudo de bom. Vou postar esse vídeo. Não sei que horas, hein. Valeu. E aí, galera. Que bonito. Olha só. Hoje é dia 12 de fevereiro de 2016. São 17 horas e 22 minutos aqui na Suíça. Estamos do lado do lago. Na região de Uxi. Indo em direção a Vidi. Olha essa rua. As árvores que ficou fascinante de ver. Todas branquinhas. Muito bonito. Firmando para mostrar para vocês aí. Estamos na Suíça. Lusânia. Beirando aqui o lago aqui. Eu estou comendo uma torradinha. Chique e bacanizado. Olha só. Tudo é paisagem preto e branco. O pessoal pergunta se aqui faz sol. Faz muito sol no verão. É que a gente está no inverno agora. Estamos quase entrando na primavera aí. Mas é inverno. Essa situação aqui ó. Deve ter caído tanto neve aqui do lado do lago. E Uxi. Raramente acontece isso, hein. Muito raro. Quem conhece a Suíça. Quem conhece a Suíça. Quem conhece a Suíça. Sabe do que eu estou falando. Raramente acontece o enorme. Essa neve de hoje foi uma virada do tempo imprevista. Ninguém previu isso. Foi muito rápido assim. Do nada surgiu um monte de neve. Aqui é a piscina de Bell River. É tipo um piscinão de ramos aí. No verão aí vira um fervo. É grande aí dentro. Hum. Uma piscina enorme, hein. Tipo piscina olímpica. E no verão dá muita gente aí. Desculpa aí que eu estou comendo, hein. É que tem gente que acha que aqui é só gelo o tempo todo. Não. Porque a gente está no inverno. Olha essa... Essa trafica aí na frente. Que cor feia, rapaz. Cor de merda. Cor de barro. Marrom. Esse fenômeno que aconteceu hoje aqui. Ele é muito raro. Muito raro mesmo. Caí negro de todos os dias a hoje. Estamos na parte mais baixa. A parte mais rara de nevar. Lá para cima em Le Monde, Belmonte. Onde eu costumo andar. Deve estar nevando muito alto. Já deve estar quase uns 50 centímetros de neve. E tendência a ficar mais ainda. Aqui ó. Aqui é a sede da Nespresso, né. Aquele café Nespresso. Aquela máquina. Eu vou passar ali na frente da Philips More. Também aqui na cidade de Lausanne. E nesse prédio aqui na direita. Deixa eu deixar aqui para vocês verem. Vai aparecer ali. Aqui ó. É a Philips More. Internação. É a Philips More. É a Philips More. É a Philips More. É a Philips More. O pézinho ali. O pézinho de uva ó. Tudo congeladinho. Ó. Aqui é a casa de esporte. Tipo uma sede administrativa né. Que como o pessoal sabe. Ele usa né. A capital. Aí é. Olímpica né. Tem a sede da. Museu Olímpico. Aqui tudo. E ali é como se fosse um. Um centro de administração. É. Desportivo. Ali é um caminhãozão. Olha ó. É. Ivecão velho. Não. É o que que é. É um Ivec. Um Ivec. Estralis aí ó. Arregado e combustível. Aqui na Suíça. Não tem álcool. Não tem combustível álcool aqui. É só. Gasolina e diesel. GNV também. Não tem. Gás. Engano. Gás natural tem. Que não tem é álcool. O gás ele tem. Olha o pessoal. Queria ver o campo de futebol ó. É aqui ó. Deixa eu ver se consigo pegar aqui. Olha lá. O campo de futebol. Olha ó. Pra embaixo hein. Tá tudo congelado ali. O campo de futebol. Só tá indo devagarinho. Tá trânsito por tudo. Por tudo. Muito trânsito. Bora. Saindo do trânsito agora. Pegar a autoestrada aqui. Devagarinho. Fazendo o retorno aqui. E. Embora. Muita neve hoje hein. Vai lá. Vai lá galera. Tem um acidente ali. Em frente. Não. Não. Não é. Tão limpando a neve. Só a máquina que tá tirando. A neve da rodovia. Pensei que eu não sei. Mas não é. Então. Os dois caminhões ali. Limpando. Limpando. E aí.